O presidente da ARS Norte visitou hoje as urgências do Hospital Padre Américo em Penafiel. Pimenta Marim elogiou o esforço dos profissionais do Centro Hospitalar Tamegui Sousa e referiu a boa articulação com os centros de saúde. Eu queria sublinhar que nós também temos aqui no Centro Hospitalar Tamegui Sousa profissionais excepcionais que durante estes dias abdicaram muito do seu bem-estar para poderem responder às solicitações dos utentes, dos doentes, das pessoas que precisavam desse apoio. Sabemos também que a articulação com os cuidados de saúde primários tem funcionado, que a procura dos doentes menos graves junto do Centro de Saúde tem sido uma realidade que se acentuou este ano e, portanto, não foi por causa disso que o hospital teve dificuldades em responder às solicitações. É um caminho que queremos percorrer e, depois, é a nossa obrigação também ver o que é necessário reforçar, planear, para que 2018 para 2019 funcione melhor ainda do que funcionou este ano, quer quanto a recursos humanos, quer quanto a infraestrutura. Tem-se feito campanhas para que as pessoas vão primeiro ao Centro de Saúde, isso tem a ver também com literacia, tem a ver com as desigualdades sociais, tem a ver com horários de funcionamento, tem a ver com alguns recursos que devem estar disponíveis, mas acho que, em geral, e o que nós vemos em toda a região, não é só aqui nesta, em geral, os doentes este ano foram mais ao Centro de Saúde do que nos anos anteriores, em detrimento dos hospitais, deixando as situações clínicas mais graves para os médicos hospitalares, para as equipas hospitalares. Em dezembro, o Centro Hospitalar Tameguiçoude terá tido um pico de 780 doentes nas urgências, sendo que, atualmente, a situação está anormalizada. Aqui o Centro Hospitalar teve um dia que teve 770 ou 780 doentes, hoje está com menos de 500 por dia, portanto, o hospital conseguiu responder, houve aqui um esforço enorme por parte dos médicos e dos enfermeiros e dos assistentes operacionais, enfim, todos os assistentes técnicos, todos os profissionais que aqui estavam a trabalhar. E depois, também, eu gostava de sublinhar outro aspecto importante. O Ministério da Saúde tem-se preocupado com a questão da transparência. Se forem a um site que todos os dias divulga o movimento dos doentes nas urgências, o portal da ARS tem um movimento de procura nos diferentes serviços, portanto, nunca houve nenhuma disponibilidade tão grande como agora para mostrar o que realmente se está a passar. Carla Freitas, Diretora da Urgência, falou na Unidade Hospitalar de Amarante como sendo uma urgência básica, mas bem dotada. Eu devo dizer que Amarante está, como serviço de urgência básica, mais dotada do que a legislação impõe. Nomeadamente, nós temos no Serviço de Urgência de Amarante, exames auxiliares de diagnóstico, que estão para lá do que é legalmente definido. Portanto, de base, já é um serviço de urgência que, em termos de tipologia e reforço das disponibilidades, está acima do que está legislado. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de facto, a afluência na urgência, no surdo de Amarante, ao longo dos anos, tem vindo a diminuir, mas, ao contrário do que deve acontecer num serviço de urgência básica, temos números que não são desplicentes, mais uma vez, de doentes vermelhos e laranjas, que não deveriam sequer entrar neste tipo de tipologia de urgência. E isto, mais uma vez, vai ocupar tempo aos profissionais e ao sistema que deveria estar orientado para doentes menos complexos, pois é um serviço de urgência básico, não é? Pronto. Mas nós não podemos fechar a porta e dizer não, 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 o senhor é muito grave, não entra, nem pensar. Aos jornalistas, o presidente da Administração Regional de Saúde do Norte referiu à importância do SNS-24. SNS-24, cuidar só de primários e, depois, hospital, se necessário, referenciado, é o ideal. Com o apoio E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma